Colocada a Dona Ranner, atenção, partida para o sexto par do programa. Turma Lina Charme pulou na dianteira, mas avança por dois, e Fred emparelha e domina foi para a dianteira, que te quero melhora pelo lado de fora, e já vem buscar o terceiro lugar com Dona Ranner, depois por dentro, ultra rápido se infiltrando, último perto e Olo, vão para o final da reta, vão descer a grande curva, a Dona Ranner é a ponteira, é da Cordeiraria Batista, um corpo e meio, dois, avança Dona Ranner, segundo que te quero, terceiro, e Olo melhora por fora, tomou a quarta, Turma Lina Charme, ultra rápido, depois, segunda parte da curva, Nota e Freda, depois Dona Ranner, e mais aberto, que te quero, em quarto e Olo, os quatro primeiros, depois Turma Lina Charme, ultra rápido, com porno, a última curva, e vinhando pela reta final, Nota e Freda mantendo a vantagem, Dona Ranner, segundo que te quero, pelo lado de fora, carregando, ele vem de 63 kg na carcaça, mas avança e domina, veio para a ponta, que te quero, tirou vantagem, Nota e Freda no segundo lugar, Turma Lina Charme tenta reagir por dentro, e Olo vem pelo lado de fora, o peso pode decidir o resultado do páreo, na ponta, que te quero, é valente, vai para frente, tirou um corpo e meio, dois, Turma Lina Charme, toma a segunda, e Olo já pula no mesmo lugar, em terceiro, que te quero, Turma Lina Charme, ultra rápido, terceiro, cruza na faixa final, muito bem. Tchau, 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 tchau.